Deus encarnou Guiado pelo seu amor Hoje ele realiza a sua obra Que está sob a base do amor Deus se fez carne e sofre a desgraça Pra salvar os maculados e corrompidos Ele aumenta a dor Por mais uma e outra vez Ele mostra seu imensurável amor Deus não deseja Que alguma alma se perca Sobre o futuro O homem não pensa Valorizar sua vida O homem não sabe Mas Deus sim Só Ele ama você As palavras de Deus Curam e encorajam Julgam, maldição, prometem e revelam Não importa o que diga Suas palavras vêm do amor É a essência da sua obra Por que tanta gente o segue de perto? Como tem tanta energia Eis meu amor E a salvação de Deus O tempo de Deus É perfeito Deus não deseja Deus não deseja Que alguma alma se perca Sobre o futuro O homem não pensa Valorizar sua vida O homem não sabe Mas Deus sim Se Ele fala Só Ele ama você O homem acha que se ama Mas que amor esse O amor só vem de Deus Você vai sentir Se Deus não viesse em casa Dovido com o homem Tê-lo guiado Seria difícil pra se conhecer Seu amor de Deus Deus não deseja Que alguma alma se perca Sobre o futuro O homem não pensa Valorizar sua vida O homem não sabe Mas Deus sim Se Ele faz Só Ele ama você Se só Deus ama o homem Se Ele ama É tanto amor É tanto amor Se Ele ama o homem 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 Se Ele ama o homem